Eu vou assistir, eu sou fã, vou mandar várias perguntas, aí eu vou passar algumas perguntas dele pra você, que ele é teu fã, né? Ele falou assim, ó, Sombrinha, se hoje... Ele até pergunta do Superchat, rapaziada, não tem Superchat porque o canal é novo, né? Esse canal aqui é novo, a gente vai colocar o Superchat em breve, mas pode mandar as perguntas que a gente vai ler. Ele pergunta assim, se hoje você pudesse cantar uma canção com o Arlindo, qual seria a canção e por quê? Se hoje... Vamos cantar uma música com o Arlindo... Caralho, que pergunta! Eu acho que seria... É... A gente sem perceber Se tem mais pra pensar E menos pra fazer E que se deve achar E não perder O tempo vai Passando como um trovão Eu não discuto e sei Cada minuto é um rei Que traz o luto além A solidão E traz também Saudade Realidade Como ninguém Traz sim Traz novos alentos Novos pensamentos Pra quem perder Não se abater e tentar Sempre Quem ficar parado Quem ficar parado Não vai perceber Que sem lutar Envelheceu sem viver Eita, coisa linda Sombrinha Que coisa linda Inclusive a música fala de saudade Fala de lutar Fala de tudo Fala de tudo Que a gente gosta Eu também tenho uma adoração De sambas Eu... Arlindo e Assi Marques Arlindo e Sombra Assi Eu tenho uma saudade Do Assi Temenda Que o Assi Era um compositor Assim Rasteiro Ele era rápido Fazia uma melodia bonita Assim Poxa Tinha uma safra De compositores Tinha A Disson Vitor Nossa Só Dá saudade Assim Da forma de falar de amor Que é diferente De hoje em dia Muito diferente Porque você falar de amor Como diz o Candê É tão falado Então você tem que buscar Uma forma Sei lá Diferenciado Que foi feito E fica mais difícil Eu acho que cada vez Que passa Fica mais difícil Para eu fazer esse tipo de samba É mesmo Assim Eu acho que tem mais qualidade Mas é muito mais difícil De fazer Porque a gente Acho que minou bastante Esmilçou bastante Esse lado aí Da composição